E aí pessoal, beleza? Que o iOS 18 vai ter muita inteligência artificial nele? Isso a gente já sabe. Mas hoje eu tenho detalhes, sim, bastante detalhes sobre como e quando a IA vai ser utilizada pela Apple no iOS 18 e porque essa atualização tá sendo chamada aí internamente de o novo iOS 7. Pra quem não se lembra, o iOS 7 trouxe uma revolução visual e de recursos para o iPhone lá em 2013. Então vamos embora descobrir todos os detalhes sobre a IA no iOS 18. Antes da gente ir pro conteúdo do vídeo, deixa eu falar pra vocês rapidinho sobre o UPDF. Um aplicativo super completo pra Android, iOS e PC que promete revolucionar o jeito como você lida com PDFs. Com ele você consegue editar os seus PDFs de uma forma muito mais completa. Você consegue, por exemplo, editar textos, editar imagens, cortar partes de um PDF. Na versão de PC, por exemplo, você consegue até converter o seu PDF para um formato mais aceitável pra você poder editar ele aí da forma como você quiser. Ah, e o PDF agora também tem uma novidade. A inteligência artificial do UPDF vai te ajudar a resumir PDFs mais longos. Basta você subir o seu PDF aí e você vai conseguir fazer com que o UPDF, a sua inteligência artificial, resuma ele pra você destacando os principais tópicos pra facilitar a sua vida. Não é só isso não. A inteligência artificial do UPDF também responde outras perguntas sem ser relacionadas ao UPDF. Basta você sair perguntando e conversando aí com essa inteligência artificial. Se você se interessar pelo UPDF, eu vou deixar o link dele aí embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Valeu, UPDF! Pois muito que bem. Como eu já falei aqui anteriormente, se tem uma coisa que a Apple tá colocando muita grana e esforço é em inteligência artificial. Mas o porquê disso? A gente tá vendo que nos últimos dois ou três anos, as mudanças em hardware, né? Por exemplo, em câmera, em processador, em aspectos técnicos aí físicos, a gente não tá tendo muitos avanços e mudanças assim. Então, é a hora de colocar todos os esforços em software. E eu tava lendo aqui, enquanto fazia o roteiro desse vídeo, sobre como a Samsung, por exemplo, trouxe bastante novidades com o Galaxy AI. Cara, como são legais os recursos por lá. Por exemplo, a gente consegue editar as fotos aí, adicionando ou removendo pessoas e objetos. A gente consegue fazer traduções simultâneas, né? Em tempo real, mesmo que a outra pessoa não tenha um Samsung com o Galaxy AI. Mas, um dos recursos mais legais é o Circle to Search. E esse aqui, em especial, de certa forma, pode acabar chegando no iOS. Acompanha meu raciocínio aqui, vem cá. O Circule para Pesquisar é feito em parceria com a Google. E qualquer pessoa que tenha aí acesso ao Galaxy AI pode estar utilizando o seu celular normalmente e queira pesquisar sobre alguma coisa que tá vendo na tela. Você não vai precisar, então, printar, jogar isso no Google. Basta você circular com o seu dedo e, se o Galaxy AI estiver ativado, ele já vai jogar esse objeto, né? Essa coisa que você circulou na busca do Google. Isso é realmente muito foda e eu vou te dar agora detalhes de como isso pode acabar chegando, de certa forma, no iOS. Mas, antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Está quase chegando aí na marca dos 100 mil inscritos. Então, me ajuda a bater essa meta porque é um ganha-ganha. Você continua consumindo esse conteúdo bacana sobre Apple e sobre iOS e eu conquisto a minha tão sonhada plaquinha. Também você pode deixar um like aí, uma curtida nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana e espalhar para mais gente. Há algumas semanas, saiu na mídia de que a Apple estaria negociando com o Google, sim, com o Google, Google, para incorporar os seus recursos de inteligência artificial no iPhone. A ideia seria trazer a IA do Google para o iPhone para que a Apple pudesse, por exemplo, economizar no sentido do desenvolvimento de tecnologias relacionadas à IA. E é nesse ponto, por exemplo, que a gente pode ter uma espécie de Circle to Search aí, né? Ou até mesmo utilizar a Siri para fazer as buscas com o Google utilizando inteligência artificial. E nesse vídeo aqui, eu trouxe mais detalhes de como a Google e a Apple estariam trabalhando em parceria para trazer os recursos de inteligência artificial no iPhone e porque a Apple estaria, né, interessada nisso. Vou deixar o link nos cards e também na descrição para você ir lá assistir. Mas não acabou não. É aqui e agora que começam os detalhes sórdidos aí de como a Apple está trabalhando com inteligência artificial no iOS 18. Vamos começar falando sobre geração e reconhecimento de imagens. Em fevereiro, a Apple começou a testar uma ferramenta chamada Keyframer. E o que ela faz? E eu sei lá, porra! Com essa ferramenta, é possível que você apenas digite um texto e o Keyframer vai estabelecer, vai trazer uma imagem para você através daquele texto. Então, por exemplo, você coloca lá numa caixinha de texto. Eu quero uma imagem de uma praça com árvores e um céu azul. E pronto, a imagem já vai ser gerada aí para você. O uso dessa ferramenta seria útil para, por exemplo, trabalhar com a edição de imagens no aplicativo de fotos do iPhone. E você pensa que acabou? Acabou não. Vamos falar agora sobre texto e tradução. Lembra que eu falei sobre o Galaxy AI e um recurso usado para fazer tradução simultânea? Pois bem, a Apple também estaria, né, trabalhando em alguma coisa parecida. Ela publicou recentemente algumas pesquisas com o Machine Learning, ou aprendizado de máquina, que faz basicamente o seguinte, né? Essa tecnologia permite que o seu aparelho, né, vá aprendendo aí com o tempo, os seus hábitos, os seus usos. E através dessas informações, ele pode gerar novas informações de texto ou de imagens como o ChatGPT já faz, por exemplo. E nisso, a gente poderia ter, então, uma grande novidade relacionada ao aplicativo Traduzir da Apple, né? A gente poderia, então, pedir que o aplicativo faça essa tradução em tempo real, tanto fisicamente como, por exemplo, através dos aplicativos no FaceTime, né, e por aí vai. Além disso, também dá para reconhecer vozes e transformar isso em texto. Uma ferramenta que seria bastante útil para quem escreve, né, utiliza o aplicativo de notas, por exemplo. E calma, calma, que ainda tem mais. Eu disse que hoje a gente teria detalhes. Com o iOS 18, é esperado que a assistente virtual do iPhone, a nossa querida Siri, finalmente tenha os seus dias de glória desde que ela nasceu lá em 2011. A Apple tem publicado pesquisas, né, relacionadas a uma ferramenta chamada Reference Resolution. E em resumo, né, e trazendo em palavras mais simples, seria como se a Siri pudesse ler o que está escrito aí na tela, ela pudesse identificar o que está escrito, né, ou o que está sendo mostrado na tela do iPhone e trabalhar em cima disso. Algo parecido com o que eu já expliquei sobre o Circle to Search, né, no Galaxy AI. Mas, de um jeito diferente e muito mais avançado. Um exemplo é o seguinte, né, esse exemplo até quem deu foi o TechSantos lá no canal dele, né. Por exemplo, se você estivesse navegando em um aplicativo de um site, né, de delivery aí, de um restaurante, a Siri poderia reconhecer isso. E aí você poderia pedir que ela, por exemplo, fizesse um pedido de refeição para você. E essa fluidez, né, com que a gente trabalharia com a AI no iOS 18 faria com que, a princípio, a Apple pudesse até superar o chat GPT. Porque no aplicativo do chat GPT a gente precisa abrir o aplicativo, né, clicar no ícone de voz e fazer uma solicitação. Se a gente já tem isso integrado, né, toda essa tecnologia integrada a Siri, isso teria uma fluidez aí absurda. E se você quer continuar descobrindo como a inteligência artificial vai mudar os rumos do iPhone e do iOS, eu sugiro que você assista esse vídeo que tá passando aqui na tela agora, onde eu dei mais detalhes de como a Google e a Apple podem estar trabalhando juntas para trazer a inteligência artificial no iPhone. Sério, esse vídeo tá muito legal, se eu fosse você, clicava no card para ir lá assistir agora. Vou ficando por aqui, bem bonitos é isso, até o próximo vídeo e valeu!